Final da Copa Kaiser aqui no estado de Goiás, competição que é realizada no Brasil inteiro. Em campo, duas das 20 equipes que disputaram a competição. Uma premiação distribuída de até 15 mil reais. De um lado, o time amarelo, Drogaria São Gabriel 3. Do outro, o Lepostiche, time recheado de ex e jogadores profissionais. Como os casos de André Leonel, Wendel Lira e Marcelo Carioca. Pelo time da Drogaria São Gabriel, destaque para o meio campista Kaká. Camisa 10 que disputou o Campeonato Goiano nesta temporada vestindo a camisa do Goiânia. Com muito equilíbrio, o jogo começa e aos 4 minutos, Jacaré arrisca de fora da área e faz um belo gol. Inaugurando os trabalhos no estádio Aníbal Batista de Tolendo. Drogaria São Gabriel 3. 1, Lepostiche 0. Aos 24 minutos, o cruzamento na área e apareceu a estrela do centroavante André Leonel. De cabeça, empatando o jogo. No segundo tempo, novamente André Leonel. Ele raspou de cabeça e a bola sobrou para o Wendel Lira, que driblou o goleiro e fez o gol. Virada do Lepostiche, 2 a 1. É mais aos 18 minutos, Kaká. Ótimo lançamento pela esquerda. Driblou e rolou para Niltinho. Ele só cutucou, empatando o jogo novamente. Mas aos 38 minutos, o golpe de misericórdia. Cruzamento pela esquerda. E o Wendel Lira só desviou para o gol. Lepostiche 3, Drogaria São Gabriel 2. E ficou assim no estádio Aníbal Batista de Tolendo. Vitória do Lepostiche. Ah, tá. Wendel, um jogo em que, quer dizer, a capacidade e aqueles jogadores que já participaram de um time profissional fizeram a diferença. Não, é, era um jogo importante para o Lepostiche. O Fábio é um cara que dedica a vida dele, o tempo extra dele, ao invés de ficar em casa. É um cara que dedica ao futebol, é um cara que ama. Então, assim, merecia demais esse time. Então, graças a Deus, hoje nós somos merecedores, mas o time está de parabéns também. Fez a diferença, mas faltou o resultado final, né? O título que ficou do outro lado. É, infelizmente a gente fica triste porque não veio. Tivemos várias oportunidades para matar o jogo. Mas o goleiro deles foi feliz hoje, mas a gente sai feliz porque fizemos um grande campeonato. E é bom também porque o Kleber da Drogaria São Gabriel 3 sempre apoiando. Quer dizer, é bom ter investidores também no futebol amador. Até para vocês que já participaram, profissional, também poderem atuar, né? É verdade, o Kleber tem dado uma força para o futebol amador aqui em Aparecida. O nosso time mesmo, todos os jogadores, agradecem ao Kleber porque tem nos ajudado muito.